Obrigado, deputado José Hildo. Na verdade, vim aqui mais para prestigiar essa audiência importante, tratando do tema proposto pelo projeto de lei 488, e em sintonia também com a discussão sobre a cidade, sobre o povo de rua, as pessoas em situação de rua. Nós estamos vendo essa realidade também na cidade de Manaus, do lado Amazonas, e crescendo o número de pessoas vivendo nas ruas. Agora nós estamos num período onde aumentou a fome, a miséria no país, e não há política habitacional também. É redução de recursos na área da assistência social, é menos recursos para atender as pessoas, de modo geral, que agora estão precisando mais. Nós estamos na contramão de tudo. Não se estimula, inclusive, a produção de alimentos, os agricultores familiares também, com dificuldades, projetos sendo vetados, projetos aprovados no Congresso, mas vetados pelo presidente da República. Então, essa é uma realidade que nós estamos vivenciando, de um desgoverno que nós temos no Brasil, e muitas vezes a falta de políticas a nível local que possa atender a essas pessoas. E aí ainda vem uma ação, muitas vezes pública, embora também vi de particulares, tentando ali intervir em espaço público, para impedir que as pessoas possam estar ali presentes, principalmente as pessoas em situação de rua. Então, é fundamental esse debate, eu acho que tem a ver com todas as cidades. Se for olhar Manaus, Manaus é a sétima maior cidade do Brasil, a maior da Amazônia, a maior do Norte, e não tem uma política definida em relação a isso. Nós temos a pastoral das pessoas em situação de rua, lá da arquidiocese de Manaus, que agora, nos últimos tempos, está ampliando a sua atuação, as articulações também, nesse sentido, mas muita incompreensão na sociedade. Então, há necessidade realmente do debate em torno disso, e não aceitar, claro, não aceitar que o poder público seja o primeiro a criar dificuldades para tantas pessoas que estão aí abandonadas, desamparadas, sem esperança. Então, é fundamental a discussão em relação a essa proposta aí. A outra é que nós precisamos, em paralelo, discutir realmente as políticas sociais, os cortes de recursos, a limitação de gasto público, a Emenda 95, eu estava participando da reunião da Comissão de Educação e a Alice falava também sobre isso. Enquanto tiver isso aí, sempre o governo vai dizer, olha, não tem recurso e começa a cortar e está cortando nos últimos três, quatro anos. Então, nós precisamos trabalhar contra isso. Nós temos que colocar no orçamento essa realidade, e não hoje aceitar que boa parte do orçamento seja destinado a pagar serviço da dívida, dos juros, dos bancos, quando nós temos gente passando fome e tantas pessoas nas ruas necessitando do básico e necessitando de moradia. Nós vamos estar realizando nesta comissão, nos próximos dias, na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, uma audiência para cobrar do governo, para discutir o programa que até agora, pelo visto, não saiu do papel, que é o Casa Verde Amarela. Afinal de contas, que programa é esse? Tem recursos? Qual é o planejamento? Será que os mais pobres estão contemplados nesse programa? E a outra é obras paradas, nós temos bilhões de casas, de construções aí paradas em todos os estados, poderiam ser concluídos de forma rápida, gerando emprego e, logicamente, disponibilizando casa para quem mais precisa. Então, essa é a nossa contribuição. Parabéns, deputado José Hildo, pelo debate. Também a todos que estão participando, nossos convidados e convidadas, principalmente o senador Fabiano Cantarato, que tem essa proposta, do projeto de lei, e o padre Júlio Lancelotti, que é a referência nossa, nacional e internacional nessa luta em prol do direito das pessoas em situação de rua. Obrigado, senhor presidente.